O que você pretende dizer Não é dessa forma Você vai me prender Minha vida é andar pelas ruas Isso você não precisa saber Quando eu vejo o que quero ver Verdade, cruel, mentira Felicidade Beija bem O que eu tenho pra dizer Beija bem Isso não pertence a você O que eu tenho pra dizer O que eu tenho pra dizer O que eu tenho pra dizer Perseguição A sua perseguida Perseguição 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 Estou andando Na contramão Sem direção Vou andando Na contramão Não tenho Que te dá Satisfação Votando Na contramão Não tenho que dar Satisfação Tchau, tchau.